E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, caras, pessoas, extraterrestres, geeks, nerds de todo o país e do mundo, eu tô nervoso, porque eu tô aqui com esse cara que é roqueiro, nerd, colecionador, casado com uma historiadora, que só diga um detalhezinho, além de ser ator, eu sou historiador também, então eu sei como o historiador é criterioso. É o Luciano Cunha, que é o criador do Doutrinador. Cara, fala um pouquinho dessa tua vida aí e dessa tua historiadora, que deve ficar lá, né? Isso aqui não é bem assim, vamos mudar isso aqui. Ela puxa muito a orelha? Cara, já puxou mais, cara, já puxou mais. Agora ela vê que é tanto trabalho, é tanta correria, que ela deixa a coisa fluir. Lá atrás ela puxava mais minha orelha. E você começou com um grande mestre, né? Com o Ziraldo, com 16 anos, deve ter sido uma escola muito bacana. Como foi teu início, cara? Então, cara, meu primeiro emprego foi com o Ziraldo já, eu tinha 16 anos, era moleque, né? E eu comecei fazendo a revista do menino maluquinho, ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi uma escola maravilhosa, cara. Muito importante pra mim lá no início, eu interagi com aquela equipe do Ziraldo, só tinha fera. Eu era moleque, mas a galera lá já tinha, já acompanhava o Ziraldo há um tempo. Inclusive, tá todo mundo hoje bem coroa até, né? E foi muito bom, cara, é um início que eu me orgulho muito. Eu acho o Ziraldo um dos maiores gênios do nosso país. Então foi bem bacana. E a gente tem que mandar saúde pra ele, né? Que ele tá precisando, passou por um pequeno problema. Exato. Já tá recuperado. E, olha, o doutrinador, eu olho assim como um negócio, um personagem que ele não se cria. Ele visita o autor e diz assim, eu quero existir, me bota no papel. Como é que ele chegou até você, cara? Como é que ele chegou na tua mente? Ah, vou criar um herói tão real quanto o brasileiro hoje em dia. Cara, isso foi de forma muito natural, assim. Eu sempre fui um cara politizado e eu queria colocar a minha revolta contra a classe política pra fora, de alguma maneira. Então, a maneira que eu tinha de fazer era criar um quadrinho, entendeu? Isso, eu trabalhava numa agência de publicidade na época. Eu comecei a desenhar e mostrava aos amigos ali que trabalhavam comigo, todo mundo adorava. E desde o início eu soube que as pessoas iam ter muita identificação, porque todo mundo que lê jornal e, enfim, minimamente sabe do que acontece no nosso país, também é revoltado com nossos políticos. É verdade, ele poderia ser eu, poderia ser você, são situações que todos nós convivemos todo dia, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Todo dia é um escândalo novo, né? Um escândalo diário. Então, eu tinha que colocar isso no papel de alguma maneira. E a gente se sente bem vingado, viu, com o doutrinador ali, principalmente nesse filme que tá... Mas já já a gente fala mais um pouquinho, pode continuar, desculpa que eu não contive a minha emoção. Não, mas é isso, cara, essa sensação de vingança mesmo, que são, é o que sempre aconteceu com o quadrinho e é o que a gente também aqui, desde o início do projeto, do audiovisual, a gente sempre buscou no filme, né? Esse sentimento de se sentir vingado, pelo menos ali na ficção, de esse sentimento de catarse, que você vai ter, com certeza, quem for ver o filme, vai ter esse sentimento. Quem já viu aqui nas pré-estreias no Rio e em São Paulo, adoraram. Era exatamente essa sensação que a gente queria que as pessoas sentissem e a gente teve sucesso nisso. E você sabe que você tá sendo histórico, né? Você sabe que você tá sendo histórico, porque no Brasil é pouco trabalhado o gênero nerd, o gênero geek, o gênero do super-herói no cinema e nas séries. E você tá fazendo essa transição da nona pra sétima arte e de uma maneira brilhante, cara. Como é que surgiu essa oportunidade de tirar o Doutrinador da HQ e levar pro cinema e depois pra uma série, cara? Então, esse namoro com o cinema sempre aconteceu desde lá de 2013, desde o início que eu comecei a postar. No primeiro ano, eu já tinha contatos com diretores e produtores que entravam em contato comigo pelo inbox mesmo do Facebook, né? Porque eu me autopublikei pela rede social. Então, entraram em contato comigo o Caio Goulani, Tomás Portela, Afonso Poiar. Ou seja, desde lá de trás eu sabia que o personagem tinha essa potência, cara. Pra virar algo maior, como você tá falando aí. Então, mas só no final de 2015 que eu encontrei o Gabriel Weiner e a gente se tornou amigo, que é meu sócio e parceiro hoje na Guará, aqui na editora que a gente acabou fundando. E foi com o Gabriel que a gente amarrou direitinho o projeto, como tinha que ser, e levamos pra Douton Filmes e aí deu tudo certo. Deu aquela junção perfeita. Cara, e outra coisa, adaptação no cinema, de HQ pra cinema, tá sendo a coisa mais discutida no momento, no meio nerd, né? A gente vê aqui várias destruições de personagens cinematograficamente falando. E o seu pelo contrário, cara. Ele traz uma esperança do cinema brasileiro tá trabalhando de uma forma boa nessa categoria. Você participou diretamente da adaptação, foi você que fez? Ou teve alguma outra pessoa por trás da retirada do quadrinho pro roteiro? Então, eu participei da sala de roteiro, com mais quatro roteiristas, o Gabriel Weiner, inclusive. Ele co-escreveu com a gente. E, cara, eu estive bem perto da maioria das decisões importantes do projeto, cara. Estive bem perto, não posso reclamar. Pelo contrário, foi muito trabalho, entendeu? Também não é só flores, entendeu? Teve muita gente, muitas mentes criativas. Então, deu muita briga também pra escolher caminhos certos, escolher... Enfim, fazer as escolhas estratégicas importantes. Mas eu estive bem perto de tudo o processo, cara. E justamente o desafio era esse mesmo que você falou, cara. A gente sabia que a gente ia estar sendo pioneiro. Então, a preocupação desde sempre, desde o início, foi inaugurar mesmo esse gênero no Brasil, que a gente precisa tanto. Precisa demais, cara. E inaugurar essa uma relação nova entre a galera geek, os amantes de filmes de ação, os fãs de quadrinhos, com o nosso cinema, cara. Pois é, com os nossos heróis. O Doutrinador é nosso, cara. Ele fala o que a gente quer falar. Outra coisa que eu queria te perguntar, se você puder dar até esse spoilerzinho. Porque não tá se falando muito ainda da série. Mas o filme, ele tem uma fotografia linda, maravilhosa, que não deixa a desejar a Hollywood. Tem cenas de ação fantásticas, cenas de perseguição, é parkour. Muita coisa que deve ter envolvido dublê, deve ter sido aquelas coisas todas. Você escreveu essas cenas? Teve a liberdade deles colocarem as ideias deles na Paris Filmes? E vai ter tudo isso igualzinho na série? Sim, com certeza. A série foi filmada junto, né, cara? Ah, que massa, velho. É, mais um pioneirismo do projeto foi esse, de ter que filmar tudo junto. Os roteiros foram feitos juntos também. Isso foi bem trabalhoso. Foi uma engenharia fazer isso tudo. Mas, pela reação das pessoas nas pré-estres, acho que a gente conseguiu sucesso, porque as pessoas estão adorando... Você não duvida! Você não duvida, cara! Eu tô aqui querendo ver de novo e tô louco pela série, ainda mais sabendo agora que aquilo que a gente viu no cinema, que tá tão bom, é só uma pontinha do iceberg, velho. Você já viu o filme? É, graças a Espaço Z, a cabine de imprensa aconteceu hoje. Ah, que bacana, cara. É, tem um monte de nerd aqui de Recife que saiu, pô, com a sensação de dever cumprido, viu? Pô, que maneiro, que bom, cara. A gente tá muito feliz que as pessoas estão gostando muito. E é isso, cara. A gente queria que as pessoas entendessem que, antes de tudo, apesar desse panorama político nosso, o filme, antes de mais nada, é um filme de ação, é um entretenimento. Então as pessoas estão saindo do cinema com essa sensação, o que é muito bom, era o que a gente queria. E assim, uma última pergunta antes de você fazer o convite pra galera ir assistir o filme. O elenco, cara, você ajudou a escolher? A escolha do Kiko Pizzolatto, que eu achei que, pô, foi muito boa, uma escolha muito feliz, um ator que a gente nem sabia que atuava tão bem nesse ramo, até também porque é um ramo novo, né? Mas como foi a escolha desse elenco e como foi a escolha do Kiko pra fazer o papel do doutrinador? Então, eu não tinha a palavra final, claro, em relação ao elenco. Mas a Paris Filmes mostrava, sim, pra mim e pro Gabriel, que a gente ficava aqui no Rio, foi tudo, a produção foi toda feita em São Paulo, a gente ficava sabendo das escolhas, eles mostravam os testes pra gente, a gente dava a nossa opinião, inclusive o Kiko foi também, como o teste do Kiko foi muito bom, a gente também optou pelo Kiko na época, e o Kiko foi assim, o histórico dele também de ter feito artes marciais, de ser o Kiko que é formado em educação física, ele já tinha feito outras lutas, se eu não me engano, ele tinha feito jiu-jitsu e capoeira, então isso também contou no final pra escolha dele, entendeu? Mas o elenco, no geral, a gente viu, e praticamente foram os atores também que a gente tinha opinado a favor. Massa. Entendeu? Eu, o Orbitage que tá acompanhando cada passo, cada notícia que sai da produção do doutrinador, e uma das coisas que eu achei incrível também foi o efeito especial de uma das cenas que estouraram a cara do Dudu Moscoviz todinha, velho. Quando eu vi a cena, no videozinho que mandaram pra gente, sem ver os efeitos especiais, eu fiquei chocado, tá ligado? Depois de ver como foi feito cada passo, não conseguia acreditar que era Brasil. Mas antes de pedir pra você fazer o convite a todo mundo que tá em casa pra ir assistir o filme no dia 1º de novembro, queria dizer a você, pô, traz o doutrinador pra o Nordeste, né? Pra fazer um pouquinho daquilo que ele fez lá, por aqui também, hein, velho? É, então, em relação a parte técnica do filme, cara, a gente também tá muito feliz, porque o som tá bom demais. Tá massa. Os efeitos especiais estão muito bem feitos, e principalmente, queria dar uma moral pra galera que fez as partes de luta, porque os dublês e os coreógrafos são brasileiros, mas eles trabalham nos Estados Unidos, eles trabalham em Hollywood. Então, só tinha, além de mim, só tinha os caras mais pinto no lixo, não sei se tem essa expressão aí no Pernambuco. A gente conhece. Então, mas os caras estavam tão felizes que estavam igual pinto no lixo, porque era a primeira oportunidade deles estarem fazendo o que eles fazem lá fora, aqui no país deles. Então, eles estavam radiantes, cara, eles estavam muito felizes de estar participando de um filme de ação aqui no Brasil. Você diz assim, ó, eles estavam com a gota serena aqui. Estava com a gota serena, pronto, aí a gente já entende. Mas é isso. Mas estavam mesmo, cara, foi muito bacana isso. E a gente percebe no filme, viu? A gente percebe no filme e, lógico, se aquilo ali é só o prelúdio da série, pode ter certeza, cara, que não é só um desejo meu, é um desejo de todo mundo que está assistindo e de todos os outros brasileiros que vão acompanhar, que tem a primeira, segunda, terceira, tipo o Simpsons. Trinta temporadas do Doutrina 2. E agora faz o convite aí para a galera que está em casa e ver o Doutrina 2, super, mega, ultra, power, filme que merece muito, cara. Então, antes de fazer o convite, o filme, eu queria mostrar a galera aqui, ó, em primeiríssima mão. Que massa, velho. Acabou de chegar hoje. Vou abrir aqui para vocês. Nossa, exclusivo do Orbita Gui, que eu sabia que um dia ia chegar a esse ponto. Vou abrir aqui. Essa é a edição encadernada, né? O capa dura, que a gente mandou reimprimir. Chegou hoje, cheirinho da gráfica aqui, que eu adoro. Parece que eu estou conseguindo sentir daqui, cara. E aqui, galera, está super bonita essa edição. Está lindo. Ó, a capa do filme. Olha aí, ó. Caramba, velho. Só que essa é uma sobrecapa, olha aí, ó. E aqui tem uma outra capa. Poxa, velho, está lindo demais. Tá, está bem bonito. E a gente sente esse jogo de cor e sombra no filme também, cara. Está lindo. Está aqui, ó. Essa aqui é uma sobrecapa super caprichada. E o mais importante, galera, aqui, ó. Aqui tem cerca de 30 páginas. Esse aqui é o quadrinho, para quem não conhece. Deixa eu... Esse aqui é o quadrinho, para quem não conhece, está aqui. Que está lindo, viu? Eu consegui ver algumas coisas, até vir também na Mundo do Super-Herói. Fiquei bobo. Então, o bacana dessa edição é que aqui no final, a gente colocou uma sessão extra só falando sobre o filme, com o make-off, as armas que o Kiko usou. Caramba. É, falando sobre a edição de arte. Aqui tem a ficha de prisão da Nina, que é a personagem que é hacker. Não dá muito spoiler, não, pelo amor de Deus. Deixa o povo perder. Não, então, tem bastante fotos do filme inéditas. Aqui fala sobre o treinamento do Kiko para o filme. E esse figurino, cara? Quem foi os figurinistas do negócio? Tem aqui sobre o figurino, e isso aqui é muito bacana, os storyboards do filme. Storyboards. Eu sou apaixonado por ver storyboards, cara. Então, galera, essa edição, mais de 200, tem média de 230 páginas. Está com preço bem bacana, frete grátis lá. Deixa eu fazer aqui o meu jabá. Fala, fique à vontade. Está lá na loja do universo.com.br, que é o e-commerce, nosso novo e-commerce da Guará, que a gente abriu para vender os produtos do doutrinador e da Guará. Repete, porque vai ficar na descrição, mas a galera tem que memorizar. Universo.com.br. Loja do universo.com.br. Isso. Tem lá o quadrinho, vai ter cartaz, vai ter camiseta, vai ter colecionável, boneco. Então, todos os produtos do doutrinador vão estar lá na loja. E logo em breve, em dezembro, também, nossos novos quadrinhos, nossos novos personagens da Guará, Os Desviantes, Santo e Penélope. A gente vai vender lá também. Muito bem. Vocês também vão estar na Comic Con? Sim, vamos estar lá lançando justamente esses três quadrinhos. Vamos estar lá dia 4 de dezembro. Então, vamos ter uma oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Olha aí. Estarei por lá. Ah, vocês vão estar lá? Se Deus quiser. Bacana. Então, chamar o pessoal aí para o dia 1º, ou seja, está pertinho, quinta-feira agora. Cinemas de todo o Brasil. Um filme que quer inaugurar esse novo gênero aí para o nosso cinema. Um filme de ação, um filme de super-herói, um filme para a galera geek. E que sair do cinema falando, pô, a gente pode fazer e pode fazer bem feito. É isso aí, galera. O Doutrinador, quinta-feira nos cinemas. Tá certo. Muito obrigado, cara. E foi essa a sensação que eu tive, viu? Foi de que a gente pode, que a gente consegue. E como eu disse, vocês marcando história. Vocês marcando um lugarzinho na história. Valeu, cara. Obrigado, cara. Desculpa ter tomado o teu tempo. Foi um prazer. E isso, foi ótimo. Tchau. Um abraço aí para a galera de Pernambuco. Vejo vocês no cinema, dia 1º. Abração, obrigado. Tchau, tchau. 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 O que é isso?